O Ministério Público do Paraná convocou cerca de 50 promotores e 70 profissionais de saúde para discutir ações que controlem as epidemias de dengue tão frequentes, principalmente no verão. Serão responsabilizados gestores dos municípios, comerciantes, moradores, que não fizerem o que lhes são devido. A nossa regional aqui, nós temos 21 municípios, junto com as comarcas, para que possamos fiscalizar os gestores, para ver se os gestores estão realmente fazendo o trabalho dele, fiscalizando a população, para ver se a população realmente está colaborando para que nós não tenhamos dengue nesse ano agora, para o ano que vem. Entre 2012 e 2013, foram 132 municípios com epidemias de dengue no estado. Durante este encontro em Foz do Iguaçu, foi divulgado o primeiro boletim com o número de infestação. Já foram 77 casos confirmados. Na 12ª Regional de Saúde de Umarama, o controle está acontecendo. Nós temos alguns municípios que muitas vezes não querem, talvez, multar, não querem pressionar pelo conhecimento que tem, talvez, a administração pública, a administração municipal, talvez com os munícipes. Então, no caso, é onde vai entrar o Ministério Público, ver se a prefeitura, no caso, se os agentes de prefeitura, se as pessoas que têm o mando naquele município, se realmente está cumprindo o seu dever de gestor. Não existe segredo para o combate da dengue. É necessário que cada um cuide do quintal de sua casa. Assim, muitas vidas podem ser salvas. Não descuide mesmo com o clima ameno dos últimos dias.